Gente, aqui ó, estou apanhando chuchu, ó. Hoje, ó, quarta-feira, aí eu vim para cá para me apanhar chuchu, para me fazer com sardine. Pode fazer com linguiça também, muito bom. Os maiores, eu vou apanhar com esse cano PVC aqui, ó. A gente usa ele, ó, lá. O Diogo, meu filho, ele cortou a parte ali em cima, que aí dá para a gente apanhar direitinho, laranja, tudo a gente apanha com ele. Aí a gente apanha e ele cai por dentro do cano, aqui, ó. Aí a gente pega embaixo. Então, aqui, ó, ó, chuchu, né? Ó, a gente faz isso, ó. Aqui, ó, caiu. Ali, ó, outro, ó. Olha lá, outro chuchu. Outro. Aqui, ó, outro, ó. Ó, 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 lá em cima tem mais, ó, 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 lá ele, ó. Outro. Ó, lá, outro. Vamos colocar aqui. Aí. Aí, a gente tem que girar assim, ó, ó, lá. Ó, lá, gente, agora aqui lá é de dois, ó. Então, olha, é dois. Então, aqui lá, são dois, ó, lá, ó. Aí, eu vou girar ali, aí eu vou apanhar ele, ó. Aí, gente, ó, olha a quantidade de chuchu que eu colhi agora. Hoje, é quarta-feira, eu vim aqui pra horta pra mim colher chuchu, pra mim fazer a janta, no almoço, dá pra fazer molho com massa de tomate, que eu sempre faço. Aí, ó, chuchu natural da minha pequena horta. Eu gosto de plantar e gosto de colher. Olha que bonito. E é mais saudável. É isso aí. Mais saudável, ó. Ó. E aí, ó, chuchu natural da minha pequena horta pra mim colher chuchu, 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 pra mim colher chuch